A CIDADE DE A CIDADE NO BRASIL Pessoas de países diferentes, de culturas diferentes, de contextos diferentes, perguntam-se as mesmas questões. Como posso não me sentir sozinho? Como posso não me sentir inseguro? Como posso ser mais otimista quando tudo sai errado? Como posso ser mais confiante e superar meus medos? Como posso ter confiança total para transformar meus olhos em realidade? O que faria hoje se você tivesse certeza que não iria fracasar? O que impede você? O que poderia te inspirar? Confiança total. Como superar o medo do poder do amor? Quantas vezes você disse, Eu não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho sorte. Quantas vezes você jogou o papel do vítima? Às vezes nós começamos a receber uma mensagem, Você não é bom o suficiente. Você não é bom o suficiente. Você não é bom o suficiente para cantar no chão. Você não é bom o suficiente para aprender a linguagem. Você não é bom o suficiente para matemática. Você não é bom o suficiente para o seu irmão ou a irmã. E cada vez que recebemos a mensagem, Você não é bom o suficiente para um outro, nós começamos a perder a confiança. A medo interferir. E aí você ouvir uma voz dentro de você, quando você enfrenta um novo desafio que diz, você não é bom chegar lá. 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 Eles não vão interessar no seu projeto. Stop dreaming. Become realistic. E o que diz a voz de amor dizer? Be realistic. Plan for a miracle. E você sabe o que acontece quando o medo encontra a amor? O medo. O medo. O medo. O medo. E você volta à sua essência. Verônica de Andrés, uma conferencista internacional e também autora especializada em desenvolvimento humano. Uma educadora que tem trabalhado nos cinco continentes, inspirando pessoas de vários países e de diferentes níveis de conhecimento e cultura. Verônica mostra que existe uma resposta para o medo. Que existe algo que todos nós precisamos. Todos precisamos de amor. Por que paramos de acreditar em nossos sonhos? Como podemos voltar a acreditar neles novamente? Agradecer ao poder do amor. Abre seu coração e deixe o sonho para você que vem de dentro. Você é o sonho. Você é o sonho. Você é o artista. Que sonho você quer pintar? Que sonho você quer pintar? Abre seu sonho. Escolha um sonho que permitirá que todos os seus talentos se juntem. Descobre seus talentos. Use-os. Lembre-se. A luz de uma canela. Não serve seu propósito se está escondido. Então veja a luz em você e use-a. Um filme que inspira a viver seus sonhos. Agora disponível em DVD. Piaça já. 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 A CIDADE NO BRASIL